Há alguns meses eu trouxe aqui no canal um overview das caixas de som Edifier G2000 que se mostraram uma boa opção pra quem quer economizar espaço na mesa com algo compacto sem ter que abrir mão de uma boa qualidade de som. E agora recebemos também a versão branca dessas caixinhas que estão bem bonitas e podem ser também uma opção interessante pra quem pretende montar um setup inteiramente branco. Mas no vídeo que eu fiz da versão preta, algumas pessoas reclamaram por eu não ter feito a demonstração do som, o que é algo que, como eu sempre explico aqui no canal, acaba não fazendo muito sentido por diversos fatores. Como o fato de eu estar utilizando o microfone da câmera pra fazer a gravação, o que por si só já distorce bastante a experiência que você teria ao vivo, juntamente com o fato de que você vai estar escutando a demonstração e o dispositivo com uma assinatura sonora completamente diferente. O que dificulta bastante a possibilidade de você realmente ter uma boa noção do que as caixas de som entregam. Só que, ainda assim, algumas pessoas apontaram que, mesmo com esses detalhes, ainda dá pra ter uma boa noção do que esperar dos graves e outros pontos. Então eu resolvi trazer o vídeo dessa atualização pra aproveitar e fazer essa demonstração aqui também. E claro, como sempre, se você não viu o vídeo anterior, pode ficar tranquilo, porque ainda assim eu vou trazer aquele overview maroto aqui pra vocês. Mas claro, antes de começar, a gente vai canalizando aquele like maroto caso goste do vídeo, e considera também se inscrever aqui no canal pra continuar recebendo mais conteúdo como esse. E aproveita também pra seguir a gente lá no Instagram pra ficar por dentro das novidades do canal, porque toda vez que sai um vídeo novo eu anuncio por lá na mesma hora. Agora, bora pro vídeo. Lembre-se que, para a compra de produtos de parceiros Redragon, Gandia, St. Dagris, PP, você pode utilizar o cupom exclusivo do Pipoca Tech nas lojas oficiais. Confira os links na descrição. Pra dar um pouquinho de contexto, caso você não tenha visto o vídeo que eu fiz da versão preta dessas caixinhas, elas são uma opção que me deixaram bastante cético no começo, tanto pelo tamanho quanto por fazerem parte de uma linha gamer, mas que no fim das contas acabaram me surpreendendo um bocado. E, inclusive, o fato de elas fazerem parte de uma linha gamer, que no caso da Edifier se chama Hackate, justifica o porquê de encontrarmos um H como logo nos alto-falantes, ao invés do logo normal da Edifier mesmo. E, caso vocês tenham visto o outro vídeo, devem ter visto também que uma coisa que eu particularmente gostei é que, mesmo sendo caixas bastante compactas, elas têm uma construção bem sólida e passam uma excelente impressão logo em um primeiro contato. Além disso, tendo um design bem sóbrio e até que bem elegante, em conjunto também com a iluminação RGB, esse foi outro aspecto dessas caixinhas que acabou me agradando um bocado e que acaba também fazendo com que elas sejam até mesmo um pouquinho chamativas. E, no caso dessa versão em particular, que brinca com um contraste em branco, preto e prata, ao invés do preto e cinza do modelo anterior, eu diria que, esteticamente, elas estão ainda mais atrativas. Mas esse é um ponto mais subjetivo e vai do seu gosto. Quanto à potência, elas entregam 8 watts RMS em cada lado, totalizando 16 watts RMS no conjunto e alcançando picos de 32 watts, o que chama um pouco de atenção pelo tamanho delas. E, realmente, o som que elas entregam acaba surpreendendo. E, no caso, 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 Como eu disse no outro vídeo, além de entregarem um volume muito bom, a qualidade também não decepciona nem um pouco. Os médios e agudos que essas caixinhas entregam são bem satisfatórios e os graves também são interessantes. Mas vale ressaltar que, como já é de se esperar pelo próprio tamanho das caixas, eles não têm um impacto muito grande. Mas, ainda assim, a experiência com a SG2000 é um negócio realmente bem interessante e bem empolgante também. Agora, vamos falar das características e dos features que elas trazem, que também são outro ponto em que elas fazem um bom trabalho. Começando pela conectividade, as G2000 podem ser utilizadas tanto através do Bluetooth, que é uma praticidade que eu faço questão de ter nas minhas caixas de som hoje em dia, e podem ser utilizadas também através de um cabo USB ou então de um cabo auxiliar, que tornam bastante prático o uso diretamente no PC, por exemplo. Além disso, elas também possuem uma saída para subwoofer, o que pode ser uma opção interessante para quem sente falta de um impacto maior nos graves e quer dar um entusiasmo a mais para elas. Agora, quanto à usabilidade, aqui também não temos nenhum mistério. Os controles são bem fáceis e podem ser encontrados ao lado esquerdo da caixa principal. Para desligar ou ligar, basta segurar por alguns segundos o botão de power. E aqui nesse momento tem uma coisa que eu realmente não entendo, que é o som de carro que elas fazem no momento em que são ligadas, que faz com que elas pareçam aquelas caixas de camelô. Mas ainda bem que a qualidade que elas entregam não reflete dessa forma. Aí, depois de dar a partida, para alternar entre os métodos de conexão, basta pressionar o botão power uma única vez, e aí tanto a caixa vai dizer o modo selecionado, quanto poderá ser identificado através da cor do LED para cada modo, sendo azul para o Bluetooth, verde para o auxiliar e vermelho para o USB. E abaixo do botão de power, encontramos um interruptor para o controle de volume, que pode ser ajustado movimentando para cima ou para baixo. Por fim, temos um último botão que pode ser utilizado para escolher entre os três modos de equalização que a G2000 oferecem, que são o modo de música, o de jogos e o de filmes, sendo que cada um faz um pequeno ajuste nas frequências mais importantes para cada tarefa, e aí você escolhe o que mais te agrada. E nesse mesmo botão, também é onde encontramos a iluminação RGB, que eu mencionei no início do vídeo, e que por sua vez conta com 12 efeitos de iluminação. E aí 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 Ou seja, novamente, com uma construção sólida e um desempenho que impressiona pelo tamanho, as Edifiers G2000 fazem muito bonito e acabam se mostrando uma opção excelente para quem quer fazer um upgrade de áudio no PC, mas economizando espaço na mesa ao mesmo tempo, já que com esse tamanho mais compacto, elas realmente se destacam se você tem esse objetivo. Mas apesar de ser possível economizar no espaço, um ponto é que você não vai conseguir economizar é na hora de comprar, já que a faixa de preço atualmente está ainda mais alta do que na época, que eu fiz um vídeo da versão preta, e isso acaba dificultando um pouco a recomendação. Antes desse momento, pelo qual estamos passando agora, e antes da alta do dólar também, elas podiam ser encontradas na faixa dos 300 reais, o que é um valor bem compatível pela experiência que elas entregam. Mas agora, na faixa dos 500 reais, o preço acaba ficando salgado. Aí, embora ainda assim elas sejam boas caixas de som, fica mais fácil de recomendar se você realmente precisa de algo compacto. Porque, caso contrário, com uma diferença bem pequena de preço, você consegue pegar as Edifier R1000 T4, que são monitores de áudio que entregam uma experiência consideravelmente superior. Ou seja, tirando o fator preço, essas são caixas de som que eu definitivamente recomendo. Mas como esse fator é algo que não dá pra ser ignorado tão facilmente, eu aguardaria por um valor mais amigável, caso elas tenham despertado o seu interesse. Bom, esse aqui foi o meu overview da nova versão branca das caixas de som Edifier G2000, e eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita pra deixar aquele like maroto se você gostou do vídeo, um deslike se você não gostou, e novamente, considera se inscrever aqui no canal pra continuar recebendo mais conteúdo como esse. Eu vou ficando por aqui, e eu espero que você veja no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho